Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um DIY que vai ser decorar a bota, essa aqui é a Anko Boots, tá? No estilo borro, que é aquele estilo hip chic, tá? E vai ficar assim, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, super simples e rápido de fazer, essa foi a primeira e a segunda, eu gostei mais da segunda, tá? Material, o que você tem em casa, tá? Eu usei cinto, você vai precisar de cinto grosso ou cinto fino, eu usei o fino, tá? Tirias, assim, aquela aqui, imitação de couro, cadarço, tá? Esse aqui é uma tiara, tá? E ela vem com esses dois pontos, assim, grandes, eu fui, recortei e só amarrei ao redor da bota, tá? Eu usei também pigentes, tá? Aí eu fui colocando aqui ao redor e depois amarrei na bota, tá? Pigentes. O saquinho assim custou R$2,50, tá? Há vários tipos de tecido, você pode usar, tirinhas assim, esse aqui, tipo renda, esse outro aqui parece uma camuça, esse aqui parece aquele saco de estopa mais trabalhado, Qualquer tecido, tá? Estapa, cor que você desejar, correntes, tá? De colar que você não usa mais. Eu, desse colar aqui, com penas, eu veio, tinha seis penas, aí eu tirei duas, colei, coloquei na bota, duas penas, tá? Você vai precisar de linha também pra costurar o tecido, mas se você não quiser costurar, você pode usar cola quente. E você vai precisar de tesoura e alicates pra cortar corrente, apertar, tá? Ajustar, tá bom? Então, basicamente foi isso que eu usei pra decorar as minhas botas, vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá. Tchau. 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 Tchau.